9. Angoshi, um distrito rodeado de mangal e oceano. A população desta autarquia vivem e falam a sua linguagem natural, tal como Coti. E as saltações da população de Angoshi é tal como o de Zere, Machaniwa, Tihali, em língua portuguesa, é bonia. Angoshi está localizado na província de Nampula, a cerca dos seus 180 quilômetros para a cidade de Angoshi. A população desta autarquia do Cidade de Angoshi manifestam bastante através da sua dança cultural, tal como Parampara, Tufu, Apenjizope. O distrito de Angoshi carrega dos seus 5 localidades com seus bairros vizinhos, tal como o 3 quilômetro do bairro da Horta, o de Inguri, Namanganga, o de Zere, Machaniwa, e muitos bairros locais. Na verdade, se não chegaste a Nampula, então não chegaste a ser de Angoshi. É uma cidade bonita, bela e transparente. Angoshi é uma imagem que fala por si. Naturais residentes desta autarquia de Angoshi supervivem através de pesca, comércio e machamércio. Angoshi tem seus locais de divertimento para restaurantes Ikeli, Complexo Unazo e vários tipos de complexo em Angoshi. As imagens são do Gilberto Internacional, o Senamate Abutu, para a televisão do Rapazio Zapara.